O capítulo anterior Lateral pro Vasco Foi bem o Jair nessa bola, André, e o Vasco tem que pressionar o goleiro do Flamengo Até porque o time do Flamengo não recuma fácil pra ele chutar, né? São todas bolas rápidas, bolas a meia altura Sempre complicando e bateu o lateral pro Mita, vem o Vasco Vem Pedro Raul na área, Alex Teixeira, ela vai sobrar, olha o gol do Vasco, acertou! Pec, 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 gol! Do gigantesco clube de regatas, Vasco da Gama Gabriel Pec aproveitou o rebote da defesa, encheu o pé esquerdo Mita na cabeça, segunda bola, Rascaeta Gol do Flamengo, empata o Flamengo no Maracanã Uma bomba do Arrascaeta da entrada da área Indefensável Vem levantamento pra área, atenção torcedor Vamos tirar essa bola aí, zaga Caprichou, levantou pra área Falha da zaga Gol do Flamengo numa falha Mais uma da zaga do Vasco Pelo amor de Deus, sozinho no segundo palco E o gol foi de tempo, Fabrício Bruno Pelo amor de Deus, ninguém marcou Daqui eu consegui ver Fique agora com o capítulo de hoje O respeito voltou agora pra ficar O Vasco esse ano vai ser diferente Flamenguistas, acostumem com taca, viu? Mas jogando, ele tá mais centralizado, vendo o jogo de frente E é importante, ele é um jogador que gosta de pisar na área Pode aparecer assim, roubou o Flamengo e vem aí, hein? Tem que fazer a falta Vem aí o Ayrton Lucas, capaço, sobrou Pedro bateu pro gol Gol do Flamengo Não sei por onde essa bola passou Mas o Pedro faz 1x0 Se desviou, ok Se não, era uma bola defensável É, o Pedro chegou batendo ali de bate pronto É um gol que preocupa muito Porque dificulta a missão do Vasco e muito O Vasco tomou um gol logo com 15 minutos E é um gol que obriga o Vasco a sair mais do que nunca pra partida A gente lembra que parece gol qualificado hoje, né, André? O Vasco, ao sofrer um, tem que marcar dois de qualquer jeito É, uma bobeira do Pumita que foi sair jogando lá pela direita Perdeu a bola, mas Quero assistir de novo Vamos ver se bateu em alguém Uma bola até esquinada, né, André? Meio difícil pro Pumita Bateu Bateu, o desvio acabou matando o goleiro do Vasco Mas era uma bola que o Jair ali demorou um pouquinho Ninguém esperava, na verdade, chegasse Acabou desviando, matando o goleiro do Vasco Mas é o Vasco que tava no jogo É o Vasco que tem que continuar em cima Continuar tentando O Vasco não pode se abater com esse gol O Vasco tem que continuar indo pra cima Até que agora o empate não serve, né, André? O Vasco precisa de dois gols Vem no jogo aéreo, Piton, capricha Piton Bateu, fechado, toque de cabeça, acertou! Capasso! Gol! Do Vasco, Manu, Capasso Nada como um dia após o outro Capasso vai pro fundo do gol argentino Cobrança perfeita de escanteio do Piton Capasso fechou no primeiro pau Testou firme Entre os zagueiros do Flamengo Sem defesa pro Santos Capasso Camisa 22 Tem muito jogo pela frente O Vasco vai buscar O Vasco é o time da virada O Vasco é o time do amor Chegamos no fundo do poço Eu não aguento mais ir na rua E ser zoado E ser feito de chacota Assim como você que tá me ouvindo O Mário e todo mundo Hoje é complicado Eu tô chegando num ponto Que as pessoas estão perdendo até O tesão de te zoar O cara fica com pena Eu cheguei no meu crossfit Pra malhar essa semana Pessoal, porra, tá foda, Indiguin Até a zoeira já passou do limite O sentimento hoje pelo Vasco caindo É de pena De tudo agora A falta foi fora da área, hein Essa falta foi fora da área, hein Vai ter essa discussão Porque o pé do jogador do Flamengo Tá em cima da linha ou não tá? Não tá, não É uma bola muito difícil O VAR tava revisando Mas eu acho que vão confirmar o pênalti, André O VAR segue em revisão Vivo o Léo Jardim Nas suas mãos, Léo Jardim Partiu o Pedro Correu Bateu Gol do Flamengo O Léo Jardim acertou o canto Não deu em bola O Pedro faz 2x1 pro Flamengo E agora é tentar alguma coisa aí Ainda faltam 10 minutos Mais acréscimos Tentar alguma coisa pra chegar à final Hora de ir pro tudo ou nada, André Hora de tirar o Rodrigo Hora de tirar o André E colocar Figueiredo e Marlon É hora do Vasco E literalmente pra trocação franca com o Flamengo Pode ser perigoso E acabar abrindo o time E tomar mais gols, sim Mas agora perder de 2x1 3x1 Infelizmente não muda nada pro Vasco O Vasco agora tem que ir pra cima E tem que partir aí, André Pro tudo ou nada É, ele pulou no canto certo A gente tá vendo agora o replay Agora aqui Ele pula no canto certo Eu não sei como essa bola não foi defendida Porque ele foi certinho na jogada A bola foi rasteira Não conseguiu pegar Foi muito no canto, né A cobrança do Léo Jardim Talvez um kick ali na hora da defesa Jogando ali pelo meio Ayrton Lucas Bem na jogada O Piton Segue no lance o Pedro O árbitro prefere parar e marcar a falta Já cobrada pelo Pedro Pro jogador que é o Matheus França Cara a cara Gol do Flamengo 3x1 O Flamengo no Maracanã Agora acabou Ayrton Lucas E o Flamengo está na decisão Do campeonato carioca O juiz nessa Vou te falar uma coisa, cara Se ele para e marca a falta Como até aconteceu O Pedro tava com a bola Ele para e marca a falta A defesa do Vasco para Aí o Pedro bate rápido Tá com a bola no pé E sai o gol É um absurdo esse gol do Flamengo No Maracanã É um gol dado pela arbitragem Exatamente isso Os jogadores do Vasco reclamam por ali Porque ele não deixou cobrar falta Várias e várias faltas O Vasco quis Repara só É um gol dado pela arbitragem E o Manu Capasso Não podia ter onde já que tava, né André? Ele acabou dando condição Pro Ayrton Lucas Ele não achou que o Flamengo Ia bater rápido Tinha que ter ficado mais ligado O exagerão do Vasco Ele tentou ainda ganhar na corrida Não chegou O Ayrton Lucas é muito mais veloz Acabou só tocando Na saída do Léo Jardim 3x1 E acabou É, esse gol aí Bota na conta da arbitragem esse gol Se ele parou pra marcar a falta É de esperar, né? Mas enfim, vida que segue Vem aí o Campeonato Brasileiro Barros chegou pra cortar Agora é hora de fazer alguma coisa aí também Barros, isso Pega o Everton Ribeiro Faz a falta Paralisa o jogo O árbitro vai acabar Fim de papo pro Vasco No Campeonato Carioca Que venha o Campeonato Brasileiro Que venham momentos melhores Respeito voltou Ponto O respeito voltou Ponto Eurico, a gente vai entrar ao vivo agora O respeito voltou Ponto Contra tudo E contra todos O respeito voltou Ponto E aí nação, curtiu o vídeo? Fico muito feliz por você ter gostado do nosso conteúdo Então não esquece de deixar o seu like no vídeo E ative o sininho para receber alertas Comente o que você achou do nosso conteúdo E compartilhe o vídeo Para que mais rubro-negros possam ter acesso aos nossos conteúdos E se quiser assistir outros vídeos do canal SRN É só clicar aqui ou aqui E se você é novo por aqui Te convido para se inscrever no canal Clicando nesse botão Porque a sua inscrição é muito importante Para o crescimento do canal Aqui na plataforma Muito obrigado Até a próxima Saudações rubro-negras E aí